Ele tá aí? Ele tá aí não, né Netinho? Ele tá aí? Tá não? Tá não, irmão? São José do Belmonte Tá não? Tá não, irmão Olha a placa ali com a foto de emulsão Arrudeou a chácara Olha, olha Tá vendo? Isso é um bandido Deixa eu dar um zoom aqui, irmão Deixa eu dar um zoom Isso é um bandido, rapaz Olha aí, olha aí Arrudeou com a placa de emulsão, ó Viu pra aí, ó Olha, sabe o que é que ele faz? Fica dizendo que emulsão, que emulsão Desça ali, irmão, não? Fica dizendo que emulsão Vem pra cá, que a cidade é de emulsão Eu vou descer só pra mostrar Deixa eu descer aqui, irmão Deixa eu descer aí pra mostrar Tem um carro lá, velho Olha Olha É bandido Olha Que bandido Olha pra isso, ó Rapaz, quietinho É bandido, rapaz Tem uma formação de quadrinho Dica emulsão, só veva aqui Ele diz que emulsão, só veva aqui Em São José do Belmonte Dica que é irmão dele Que é família, não sei o que Tudo mentira Só pra roubar os outros Brincadeira, verdade, Netinho? É pra roubar a empresa Isso é uma formação de quadrilha Digo sem medo de errar Como é? Formação de quadrilha Agora pagou um milhão pra Lett Vim pra cá, não ajeitou a estrada Não ajeitou o almoço, nem nada Todos os anos na turma, rapaz Deixa eu te mostrar Bora rachar essa praga Deixa eu te mostrar um negócio Bem de pertinho, vem cá Vamos arrancar essa praga Olha a praga Que coxa Isso é uma formação de quadrilha, rapaz Quadrilha aqui pra esses três elementos aí, ó Dodô e índio Olha pra cá, olha pra cá ali Mas rapaz Dodô e índio, ué É outro dos bandidos, viu Dodô e índio Não há de merda não, rapaz Vim pra aí Ele fica dizendo ao povo de São José do Belmonte Que é moção pra vir pra cá Que vem pra chácara dele Que deu É, pra tomar vinho, pra cá É, pra roubar o povo Entra aí dentro Pode esconder a carteira Esconder relógio Ei, meu, ele tá fazendo a festa Essa festa dele é certinha, pô Não tem nada a ver com isso, não Que é certinho Que ele é um bandido Tô fazendo as duas, rapaz Ué O Alex nunca sofreu Como eu ia sofrer nessa agora? Tô preocupado com o meu cachê também, viu O cachê do cantor Caiu já o cachê? Caiu ainda não Caiu não? Não Você vote Vote, vote, vote Que negócio é feio Ele trabalha certinho, pô Ele trabalha certinho Ele trabalha certinho Ele arruma as coisas dele tudo certinho, pô Certinho Ele não é certo Ele não é certo O negócio dele vai ser Olha direitinho A polícia ligando Seja bem-vindo a São José do Belmonte A terra de Nego Birol E sua turma Sua turma Quem era uma Formação de quadrilha Era uma derrota daquela Pai, roubando Roubando o mínimo O quintal dos outros Olha pra aí Sua turma E botou a foto De emulsão aqui Pra roubar o povo Mais ainda Ele patrocina embaixo Pai, meu Deus do céu Se essas empresas Soubessem quem é esse cidadão O rei de São Paulo Foragido pra cá Aí você juntou com o Dodô E com o Índio Dois bandidos De alta periculosidade Aí botou Outro bariçoado Tu moçou Isso não vale merda também Tá vendo, bicho Como é a foto É uma formação de quadrilha Eu tô vendo que é uma formação de quadrilha Eu fico pensando Como foi que ele conseguiu Fazer essa festa, hein, bicho Roubando Roubando De certeza Rapaz, tu não fica julgando Que tu não sabe Como é? Tu não fica fazendo isso Esse bicho é dizendo Que tu não sabe Eu vou filmar Eu vou filmar Eu vou postar Eu posso postar Posso postar ou não? Tá no cadeado Posso postar? Bota pra torar Eu não tenho medo dele pra nada Tá no cadeado Liga aí pra ele Ué, Biro arrumou essa chácara Tão arrumada Com quem, hein? Tá vendendo pedra, Eric Tá vendendo pedra Que eu não confio Nada por isso Porque eu tenho medo Aí tem vez que tá arriscado Isso aí preso A federal bateu aqui Tomado com todo mundo Uma chácara bonitinha nessa Virou tem condição pra isso, né? Tem que pra tá Alojando o povo Pra festa pra ele Alugou uma chácara Só pra ele E disse que a porta tava aberta Era só chegar E empurrar o portão Não vai mais de que isso O portão Vamos, cantor Vamos, cantor Ei, mas A dúvida aqui não quer calar O cachê já caiu Eu tô preocupado Porque a Virou não me pagou ainda E vocês tão falando isso aí Eu tô preocupado, irmão Eu tô preocupado Ei, o cachê do cantor Não caiu ainda, não E o Alex tá achando Que vai receber, né? O Alex tá achando Que vai receber Meu Deus do céu Onde foi que... Alex Perdão, né? Tá perdão Perdoe Piscina, né? Com todos e tudo Primeiro andar lá E não tem dinheiro Pra tomar nessa chácara, né? O negócio tá feio Vou conversar com o moço Direitinho Do jeito que eu tô vendo Vai terminar a sobrar pra gente A casa vai cair A Federal vai botar aqui Todo mundo toma na miséria Tu vai ver Vai sobrar pra gente Pra gente pagar, viu? Vai Quer pagar o quê? Pagar o quê? Vai agora, f*** Poxa, mas vai... Eu tô dizendo a tua? Eu quero que eu se arrume Daqui pra lá Vai, pia, 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 pia Pô, ídio Pssssss Psss